Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Remando, remando, remando no barquinho Remando, remando, remando no barquinho Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido pra maré que te levou É que eu tô com saudade de tu, eu tô, eu tô Mar, oh mar, oh mar Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá